Música Os eventos teste realizados em 2015 no Rio de Janeiro fizeram parte da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos. As provas foram uma oportunidade para testar as áreas de competição além dos equipamentos. Música Música Faltando apenas alguns ajustes para a conclusão, como iluminação e o acabamento das quadras auxiliares, o Centro Olímpico de Tênis foi a primeira arena do Parque Olímpico da Bar a receber um evento teste. Música Reunindo grandes tenistas brasileiros, a competição marcou o encerramento do calendário de eventos teste de 2015. Música Há pouco mais de seis meses, do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o comitê organizador cumpriu o planejamento e promoveu com sucesso 21 dos 44 eventos programados. O governo federal tem cumprido todos os compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos e nós estaremos cumprindo o nosso dever, a nossa parte, acompanhando de perto toda essa etapa agora de conclusão e entrega desses equipamentos. Música As provas estão sendo uma oportunidade para testar as áreas de competição, além de equipamentos como o sistema de resultados. As competições também ajudam ainda a integrar os organizadores e treinar as equipes que vão trabalhar nas instalações. Ao todo, serão 34 competições olímpicas, seis de esportes paralímpicos e quatro mistas, com a participação de mais de 7.800 atletas e 16.000 voluntários. Em 2016, os eventos começam no dia 15 de janeiro, com o Torneio Internacional Feminino de Basquetebol. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Música